O Ministério da Saúde aqui do Brasil disse hoje que são 34 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. 19 deles são em São Paulo. Para atender a população, postos de saúde de todo o país podem ter horário estendido. O Brasil tem 34 casos confirmados de covid-19 e 893 casos suspeitos sendo monitorados. Do total de pacientes doentes, 5 estão hospitalizados. Segundo o Ministério da Saúde, 90% dos casos do novo coronavírus são leves e podem ser resolvidos nos postos de saúde. Dos 42 mil postos de saúde, a gente tem 1.528 que já estão funcionando no horário estendido. O que significa esse horário estendido? Significa que essas unidades vão ficar abertas 12 horas diárias ou vão ficar abertas 15 horas diárias. Que a gente estima aí que as unidades fiquem até as 20 horas, até 8 horas da noite ou até as 22 horas. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 900 milhões de reais serão liberados à medida que os casos de covid-19 forem surgindo aqui no Brasil. São 900 milhões de reais que estarão disponibilizados para os municípios que quiserem aderir ao programa e o Ministério da Saúde vai homologar essas adesões de acordo com a circulação e com a movimentação do vírus. Outra medida anunciada hoje pelo governo federal para reforçar o combate ao coronavírus é o chamamento de cerca de 5 mil profissionais de saúde pelo programa Mais Médicos. O grupo vai atuar em municípios de maior vulnerabilidade e que possuem maior concentração de pessoas, o que facilita a circulação do vírus.